Nós somos os Mecanimais! A plantação do tubo feijão Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Missão importante hoje! Quanto mais importante, melhor! Seu destino é a ilha do tubo feijão! O que é isso? Hum, é um tubo feijão! Impressionante! É, e é a temporada de plantação de tubo feijões! Sua missão é plantar o tubo feijão! Plantar um feijão? Não está parecendo uma missão importante! Aham, talvez fique surpreso! É que os tubo feijões não gostam de ser tocados! Eles ficam um pouco... Travessos! Travessos? O que isso quer dizer? Craveço! Brincalhão, alegre, maroto de montão! Quer dizer que vocês têm um tubo feijão pra plantar! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos! Vamos! A ilha do tubo feijão! Ah, alguém viu o tubo feijão? Tá ali! Ótimo! Vamos lá! Ahá! O tubo feijão! Ha! O poderoso Sasquatch plantando um feijãozinho! Nenhum serviço é grande ou pequeno demais para os Mecanimais! É! Vai ser super irado! Eu adoro plantar coisas! Tá legal! O que nós precisamos fazer primeiro? Feijões precisam ser plantados na terra para crescer! Então, nós precisamos... Já sei! Cavar um buraco! Esse é o feijão bem grande! Então, precisamos cavar um buraco bem fundo! Quem é o melhor pra isso? Eu sou o Mecanical pra esse serviço! Rex! Mecana, força! Um buraco para o tubo feijão saiu! Forte como um tiranossauro de titânio! Adoro ver o Rex cavar buracos! Para plantar esse feijão, eu só preciso pegar ele e... Ah, Rex! Lembre do que o corujão disse! Tubo feijões não gostam de ser! Tocados! Ah, caramba! Cuidado! Tubo buquetes duplos! Fascinante! Escapei! Peguem o feijão! É! Ué, cadê aquele feijão? Olhem! Está ali naquela árvore engrenagem! É muito alto pra mim! Pra mim também! Hum! Quem pode alcançar lá em cima e agarrar aquele feijão? Esperem um pouco! Eu posso alcançar! Vejam o Sasquatch! Mecanistica! Estica! Estica! Estica, Sasquatch! Ele fica super esticado! Esticado feito um grande macaco de borracha! Está quase lá! Estica mais! Mais! Vejam essa super esticada! Venha para o Sasquatch, feijão! Isso! Epa! Turbofoguetes triplos! Agora é impressionante! É, não se vê isso todo dia! Como é que vamos pegar um feijão com turbofoguetes triplos? Pelos meus cálculos... Impossível! Nada! É impossível para os mecanimais! Os mecanimais nunca desistem! Porque quando a coisa esquenta... A gente arrebenta! Vamos lá! Me ajudem! Conheça um jeito de pegar um turbofeijão. Armadilha para turbofeijões! Primeiro, cobrimos o buraco com engrenagens... Trazemos o feijão até ele... E ele cai no buraco. Quem vai dar bobeira de cair aí dentro? Oh, 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 oh! Ai! Ui! Essa foi por pouco! Só se foi pra você! Precisamos que alguém leve o feijão até a armadilha! Quem é rápido o bastante pra isso? Tem alguém! Quem? Ah, eu! Certo! Posso ser rápida! Mouse! Eu te pego, feijão! Mecana rápida! Eu te pego, feijão! Eu te pego, feijão! Rápida como um foguete! Essa não! O feijão tá voando muito alto! Precisamos fazer ele descer de novo! Eu não posso voar! Eu também não! Alguém falou voar? Unicórnio! Becana, voa! Becana, voa! Uhul! Vai servir pra mim, Unicórnio! Eu te ajudo! E o feijão vai descer! Atrás dele, Mouse! Leva-o, Will! Rápido! Parem este feijão! Estiquem as mãos! Perdeu! Agora tá seguro no buraco pra crescer bem legal! Valeu! É sim! Valeu! Conseguimos! Plantamos o turbofeijão! Pronto, Mecanimais! Missão cumprida! Elícia! Isso foi divertido! Mesmo que ele seja só um feijão pequenininho? Bom, como eu sempre digo, nenhum serviço é grande ou pequeno demais para os Mecanimais! Sabe que eu pensei numa coisa? O quê? Bom, o que que nasce quando se planta um turbofeijão? Caramba! Mais turbofeijões pra plantar! Mecana, a gente conseguiu! Nós, Mecanimais, conseguimos! Ilha dos Coelhos Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Ótimo! É! Seu destino é a Ilha dos Coelhos! Os coelhos querem sua ajuda para construir seu coelho tocador! Ah, pergunta! O que é um coelho tocador? Isso é uma surpresa! Vocês vão ver! Uma surpresa! Eu adoro surpresas! A missão é ajudá-los a construir um coelho tocador! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! Valeu! Chegamos! Ilha dos Coelhos! Ilha dos Coelhos! Caramba, esses coelhos estão bem animados! Olha só esses blocos maneiros! Ah, esses são os blocos tocadores! Eles devem ser para construir o coelho tocador! Venham, coelhinhos! Estamos aqui para ajudá-los a construir seu coelho tocador! Seja lá o que for! Estranho! Por que será que eles não vêm até aqui? Não importa! Vou levar os blocos até eles! Acho que os coelhos querem nos dizer alguma coisa! Que parafusos engraçados são esses? A minha sugestão é parar e olhar bem de perto! Nada pode parar o Sasquatch! Esquilos parafusos! Grande problema! É isso que os coelhos queriam nos dizer! Eles não alcançavam os blocos porque os esquilos parafusos estão no caminho! Eu acho que me dei mal! Aí, gordinho! Está sentado na minha cauda! Como levar os blocos tocadores até os coelhos para ajudar a construir o coelho tocador? Com todos esses esquilos parafusos no caminho! Isso é um desafio! Por quê? Desafios são divertidos! É hora de bater! Olha só! Eu sugiro que a gente não... Não bata nos esquilos parafuso! Hã? Dessa vez você não me acertou, garotão! Me dei mal! Mas estou bem! Precisamos evitar que esses esquilos parafusos fiquem desaparafusando! Os esquilos desaparafusam, certo? Isso! Então, se a gente aparafusar bem apertado, não vão conseguir desaparafusar! Boa ideia! Mas vamos precisar de uma ferramenta para apertá-los bem! Ferramentas? Não, não tem ferramentas por aqui! Este é um trabalho para... O Komodo... Mecana Engenhoca! Achei o meu almoço! Ahá! Uma poderosa mecana-chave de fenda para o resgate! Ai-ya! Olá! Ai-ya! É a hora da ferramenta! O-i-ya! Oh! Oh! Ai-ya! Ah! 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 Eu podia tê-los fechado batendo! Faltou um Agora é hora de bater Sasquatch, não! Sasquatch, fazendo acontecer! O que é isso? Ai, está parecendo um terremoto Protejam-se ali Oh, epa O bloco tocador Ele caiu da ilha Se a gente não pegar o bloco, os coelhos não vão conseguir construir o coelho tocador Está longe demais pra eu alcançar Como podemos pegar o bloco? Os mecanimais podem fazer tudo Unicórnio Mecana, voa! Nossa, o unicórnio é tão legal Te peguei, bloco Pegamos o bloco de volta Valeu! Olha! Caramba! Olhem os coelhos Eles estão construindo o coelho tocador O que será que um coelho tocador faz? O Corujão disse que seria uma surpresa Surpresa Você está tristinho, Sasquatch? Eu meio que fiz besteira hoje Mas eu só queria ajudar Não esquenta, amigo Vamos achar uma coisa pra você bater Ótimo! Obrigado, Rex Parece um coelho gigante O que estão fazendo agora? Parece que os coelhos estão tentando alcançar o nariz do coelho tocador Intrigante É muito alto para coelhinhos Quem pode alcançar lá em cima? Espere um pouco Tem alguém O poderoso Sasquatch Mecana Estica Este cano feito um grande macaco de borracha Não quer ceder Deve ter emperrado E isso quer dizer que está na hora de bater Certo! Hora de bater! Ahá! O coelho tocador toca música Fascinante! Ah! Uma surpresa musical! E fomos nós que ajudamos a construir Mecanimais, missão cumprida! Hora! Mecana, vamos fazer um baile? Nós, Mecanimais, podemos! Olhem só esse espaço! Vai, Sasquatch! Yeah! Isso! Isso aí, Sasquatch! Uma vaca encrencada Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corijão! Temos uma missão importante hoje! Estamos prontos! Yeah! Seu destino é a ilha da Vaca Castelo A Vaca Castelo precisa de ajuda para atravessar o milharal foguete até a Campina Verde Ajudar uma vaca a cruzar o milharal? Isso não é problema para os Mecanimais! Vocês precisam ter muito cuidado! Não andem no milharal foguete! Sempre fiquem no caminho! Não andem no milharal e fiquem no caminho! Tá! Mecanimais, sua missão é ajudar a Vaca Castelo a atravessar o milharal! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! Chegamos! Ilha da Vaca Castelo! Nossa! Essa é uma vaca, quer dizer, um castelo! É... enorme! Parece que ela tá com fome! Ela comeu toda a grama! Como podemos levá-la para a Campina Verde? Pense, Comodo! Eu tenho uma ideia! Vamos, vaca! Mova-se! Entenderam? Mova-se! Olha só pra ela! Tá crescendo! Bom, a Vaca se mexeu! Vamos lá! Mecanimais em ação! Mecanimais em ação! Ai! Posso levar a Vaca? Posso levar a Vaca? Posso, posso! Leva, Mau! Êêêê! Vai! Legal! Eu sou a líder! Pra que lado eu devo ir? Pra que lado eu devo ir? Ah, parou por quê? Parece que estamos em uma espécie de labirinto! Um labirinto de milho-foguete! Como é que vamos achar o caminho? Vamos comer até achar a saída! Esse milho-foguete parece gostoso! Rex, lembre do que o Corujão disse! Não ande no milharal! E fique no caminho! Tá! Mas fala, qual é o caminho certo? Se eu pudesse olhar por cima do labirinto, aí eu conseguiria achar a saída! Ninguém é tão alto pra ver por cima desse milho! Mas alguém é! Se esse alguém se esticar! Ha! Quem vai se esticar tanto? Aguenta aí! Eu posso me esticar e ver! O poderoso Sasquad! Mecana estica! Esticando como um grande macaco de borracha! Tá vendo alguma saída do labirinto? Ah! Por ali! Vamos nos mover, vaca! Mover! Sacaram? Ela vai se mover! Viram? Eu nunca posso ser a líder! Não se preocupe, Maus! Um dia eu sei que você vai liderar! Milho gostoso! Milho gostoso na minha barriga! Não vai fazer mal pegar só um pedaço! Depois volto pro caminho! Gostoso! 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 Ah! 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 Mas eu acho melhor... Fugir daqui! Lançamento de milho foguete! Protejam-se! Uou! Uou! Acho que já parou. Intrigante. Por que eles dispararam? Eu entrei no milharal. Sei que não devia. Devemos fazer o que o corujão mandar. Aprendi. Tudo bem. Olhem! O caminho está bloqueado pelos milhos foguete. Vamos levar o dia inteiro para tirar todo esse milho do caminho. Nove horas, sete minutos e oito segundos. Prazer exato. A vaca quer chegar na Campina Verde. Se a gente tivesse uma pá gigante, podia tirar tudo do caminho. Mouse, por acaso algum de nós tem uma pá gigante? Eu sou o mecanimal para este serviço. Rex! Mecana, força! Chega! Teve que me desculpa! Esqueça como um paraíso do titânio. Adoro ver o Rex empurrar coisas Caminho livre até a Campina Ela está vendo a grama A vaca castelo vai bater no portão Alguém tem que alcançar ela Ninguém é tão rápido para alcançar aquela vaca Ah, tem alguém sim Quem? Ah, eu? Certo, posso ser rápida Maus! Mecana rápida! Vai, Maus, vai! Vai lá! Ele é rápida! Rápida como um foguete Abra o portão, Maus! Valeu! A vaca está no pasto Ela está com fome Bom, nós ajudamos a vaca castelo a chegar na Campina Verde Graças a nossa grande líder Maus Mecanimais, missão cumprida! Hora de comer! Eu nunca provei milho foguete Parece uma delícia! Nossa! Olha só, parece que nós temos que pegar a pipoca foguete Mecana, vamos conseguir! Nós, Mecanimais, conseguimos! Delícia! A ilha do avião baleia Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma grande missão hoje É assim que a gente gosta! Oba! Seu destino é a ilha do avião baleia Um avião baleia jumbo gigante vai pousar O que é um avião baleia? Aviões baleia são como aviões Só que muito maiores Este avião baleia é tão grande Que a pista que tem lá agora Não é longo o bastante pra ele pousar Sua missão é construir uma pista bem longa Para que o avião baleia possa pousar Isso parece bem simples Talvez não O avião baleia está a caminho Então vocês não têm muito tempo Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Chegamos! Ilha do Avião Baleia Este parece um bom lugar para construir uma nova pista O que fazemos primeiro? Precisamos de algo para construir a pista de pouso O que será que tem nesse caixote grande? Está cheio de fita de pista rápida Fita de pista rápida? Ótimo! O que é fita de pista rápida? A fita de pista rápida é exatamente o que precisamos para construir uma pista Vocês vão ver, só precisamos tirá-la do caixote É bem pesada O poderoso Sasquatch vai fazer acontecer Esse negócio é pesado Você está em cima da minha cabeça Vamos precisar de alguém bem forte para levantar essa fita de pista E carregá-la até lá longe Quem é o levantador mais forte? Eu sou o mecanimal para este serviço Rex! Mecana, força! Forte como um tiranossauro de titânio! Adoro ver o Rex movendo coisas Até que esse negócio não tem um gosto ruim não Não é hora do lanche, grande máquina verde O avião baleia vai pousar Ah, tá bom Pregos de fita de pista Pra prender a pista de pouso Fascinante Um pouco mais pra lá Mais, mais, pare Desenrolar é comigo mesmo Pode deixar que eu seguro a ponta Vamos pegar outro pedaço Mouse, use seus super ouvidos para localizar o avião baleia Mouse, fazendo acontecer Fita de pista desenrolada Foi moleza Sasquatch, não solte-a Ai! A fita de pista Provavelmente não é uma boa ideia soltar a fita de pista Ela se enrola de novo Ah, é Eu tinha reparado A fita de pista vai ficar enrolando A não ser que a gente prenda as pontas Ai! Problemas? Está muito difícil para fixar a fita de pista Vamos ajudar Mas se ficarmos parados aqui Nunca vamos terminar o serviço Você não precisa de quatro mecanimais para fazer isso Só precisa do poderoso Sasquatch Mecana Estica Oba! Muito bem, Sasquatch Pessoal de volta ao trabalho Deixe os pregos comigo Você precisa que eu bata nele? Não! Não! Continue segurando a fita de pista no lugar Eu tenho a ferramenta certa para esse serviço Comodo! Mecana, hein, genhoca! Ia! Ai! Ai! Ia! Não! Não! Opa! Como é que isso foi parar aí, hein? Ahá! Um poderoso mecano-martelo para o resgate! Ia! Ai! Hora da super-hiper-ferramenta! Ah, prontinho! Já terminei! Belo trabalho de equipe, parceiro! Ai! 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 Temos mais pista para construir antes que o avião baleia possa pousar A gente consegue! A gente consegue! Estão ouvindo um barulho! Olhem lá! O avião baleia! Está chegando! Mas não terminamos a pista! Mas! Para onde ele vai? Acho que o avião baleia não sabe onde fica a pista nova Uhul! Avião baleia! Aqui embaixo! A pista é aqui! Volta! Ele está indo embora! Ele não pode nos ver! Temos que achar um jeito de chegar no avião baleia e mostrar para ele onde pousar! Impossível! Nem eu posso esticar até o céu! Mas! Nada é impossível para os mecanimais! Certo? Os mecanimais podem fazer qualquer coisa! Unicórnio! Mecana, voa! Rápido, pessoal! Temos que terminar a pista antes que o avião baleia chegue! Por aqui, avião baleia! Ela está usando um chifre mágico para guiar o avião baleia até a pista! Siga, Mia! O avião baleia está pousando! Saiam da pista! Tô falta! Mais um prego! Por favor, termine de martelar! Por favorzinho! Terminei! Ai! Funcionou! O avião baleia pousou! Mecanimais, missão cumprida! O que será que tem dentro do avião? Parece que vamos descobrir agora! Mais fita de pista rápida! Temos mais pistas de ponto para construir! Mecana, vamos conseguir! Mecana, vamos conseguir! Nós, Mecanimais, conseguimos! Ilha da Dinomontanha! Ilha da Dinomontanha! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! Beleza! Seu destino é a ilha da Dinomontanha! Legal! Uma montanha dinossauro! O dinossauro tem uma roda dentada presa nos dentes e está causando uma forte dor de dente! Ai! Pobre dinossauro! Sua missão é ir até o topo da Dinomontanha! O topo? Bem lá em cima? É! Então tirem a roda dentada do dente do dinossauro! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! Legal! Chegamos! Ilha da Dinomontanha! Nossa! A Dinomontanha é muito alta! Não é muito alta! É muito, muito alta! Vamos, Sasquatch! Oh! Oh! Fascinante! A coluna da Dinomontanha é uma escada rolante! Só precisamos subir para uma carona até o topo! Não estamos subindo! E estamos correndo o mais rápido que podemos! Se vocês observarem, irão reparar que em vez de subir essas escadas estão descendo! O que quer dizer? Eu quero dizer que faça o que fizer! Não pare! Não faça o quê? Oh! Ai! 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 Pare! Não pare! Oh! Devia ter me avisado! Oh! Como é que nós vamos subir em uma escada que desce? É impossível! Vamos pra casa! Nada é impossível para os Mecanimais! É um desafio! E desafios são divertidos! Temos que achar um jeito de fazer as escadas subirem em vez de descerem! Quem sabe esse grande botão verde faz alguma coisa? Hum! A seta no botão aponta pra cima! Será que esse botão faz a escada subir? É sim! É só a gente apertar esse botão e ela sobe! Ah! Não aconteceu nada! A escada ainda está descendo! Hum! 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 Olha só isso! Um grande botão vermelho! O dinossauro está pisando nele! O que o botão faz? Não tenho certeza! Mas seja lá o que for, ele vai continuar fazendo até que a gente possa tirar o pé do dinossauro de cima dele! Descer! É isso! Esse deve ser o botão para descer! É! É por isso que a escada fica descendo! Porque a Dinomontanha continua apertando o botão! É isso mesmo! Certo! Então, só o que a gente precisa fazer é... Ai! É... É levantar... Esse... Muito pesado! Quem é forte o bastante para levantá-lo? Eu sou o mecanimal para esse serviço! Rex! Mecana, força! Forte como o tiranossauro de titânio! Olhem, a escada parou! Isso! Uau! Iupi! Yeah! Agora, só precisamos apertar o botão de subir e... Ai-ya! A escada subiu! É isso aí, pessoal! Beleza! Até o topo! O topo! Yeah! Bem lá em cima? Que altura! Que vista! Vamos tirar a roda do dente do dinossauro! É tão alto aqui! Não posso olhar pra baixo! Sasquatch? É você, Mouse? O que foi? Tá bem. Eu admito. Tenho medo de altura. Pronto. Já disse. Não fica assim, não. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Pode segurar a minha mão, se você quiser. Obrigado, Mouse. Podemos fazer isso. A roda está bem ali embaixo, então nós só precisamos alcançar e... É muito longe pra mim. Precisa esticar muito. Pra mim também. Quem pode se esticar o bastante para alcançar lá embaixo? Eu ouvi alguém falar esticar. Você também ouviu? Você deve ter ouvido errado. Não se preocupe, Sasquatch. Vamos todos te ajudar. E não vou contar pra ninguém que você tem medo de altura. Você tem medo? Você tem medo? Verdade. Eu? Medo? Que nada? Ai... Muito alto! Deixa comigo. Consigo fazer. Manda ver! Sasquatch! Becana, estica! Me segurem com força, hein? Lá vou eu. Esticando como um grande macaco de borracha. Estica, Sasquatch! Estica! Como é que vai aí, Sasquatch? Só um pouco mais. Ah, errei! Muito alto! Muito alto! Eu vou conseguir! Tá bom, roda. Sai daí! Peguei! Me puxei pra cima! Meca-animais, missão cumprida! Graças ao Sasquatch! Ah, eu tive muita ajuda. Acabei de lembrar uma coisa. A escada rolante nos trouxe aqui. Mas como é que nós vamos pra baixo? Hum... O botão de descer está lá embaixo. Estamos no topo. A Dino Montanha disse que pode ajudar. Olha! Um super escorrega! Irado! Obrigada, Dino Montanha! Parece que vamos escorregar até lá embaixo. Sasquatch, você tem medo de escorregar até embaixo? Não, não tenho medo de escorregar. Mas eu prefiro o que cara até lá embaixo. Ha, ha! Uhul! Bom, o que estamos esperando? É hora de um passeio no escorrega. Mecana, vamos conseguir? Nós, Mecanimais, conseguimos! Ilha do Chapim Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje. Legal! É ótimo! Seu destino é a Ilha do Chapim. É época de botar ovos. Ola! Sua missão é ajudar a Mamãe Chapim a garantir que todos os seus ovos vão chocar. Vamos ajudar! É melhor se apressarem. Os ovos estão prestes a chocar. Mecana, vocês conseguem? Vamos, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos lá! Valeu! Legal! Chegamos! Ilha do Chapim! Esse é um chapim bem grande! Acho que ela vai botar um ovo. Olha! Olha! O ovo vai quebrar! Está voando para a casa dos passarinhos! Para mim, tudo parece estar correndo bem. Eu não sei por que o Corujão achou que eles precisavam de ajuda. Não sei, não. Ela está meio cansadinha. Acho que tem razão, Sasquatch. A Mamãe Chapim está com dificuldade para botar o próximo ovo. Eu acho que descobriu o motivo. A corda dela está acabando. E a corda faz ela andar. Assim como as cordas nos chapinhos bebê. E parou. Nós precisamos dar mais corda nela. Para mim não dá. Eu sou pequenininha. Nem para mim. Mas quem pode alcançar lá em cima? Hã? Quem? Precisa se esticar a beça! Espera um pouco. Acabei de ter uma ideia. Eu posso me esticar até lá em cima. Afastem-se! Vejam o poderoso Sasquatch! Mecana estica! Nossa! Fica esticado mesmo. Esticado como um grande macaco de borracha. Você está quase lá. Só mais um tiquinho. O Sasquatch aqui pode se esticar muito mais. Vejam só. Te peguei. Está dando certo. Ela vai botar o ovo. Ainda muito lento. Isso vai acelerar a coisa. Sasquatch, eu não acho que seja uma boa ideia dar mais corda no chapim. Quanto mais corda, mais rápido. Só mais umas voltas. Pronto. Eu acho que você deu corda demais, Sasquatch. Bom. Anda, passarinho. Bote seu ovo. Carambola! Esse é o maior ovo que eu já vi! Uou! 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 Ai! Eu disse que não era boa ideia dar muita corda no passarinho. Você? Mas fui eu que eu... Ai! Esquece. Oh-oh! O ovo! Ele vai cair da borda do ninho. Peguem! Peguei! Soltei! Vai quebrar! Mais ou menos. Temos que levar esse ovo de volta para o ninho para terminar de chocar. Atrás do ovo! Agarrem! Agarrem! Não soltem! O ovo está correndo direto para a casa dos passarinhos. Ele vai bater direto nela. Temos que impedi-lo, senão vamos ter uma fritada. Alguém precisa pegá-lo. Mas quem é tão rápido? Isso é um desafio porque os mecanimais adoram desafios. Mouse! Mecana rápida! Mecana rápida! Vai, Mouse! Vai mais rápido! Eu vou conseguir! Te peguei! É! Você conseguiu! Você ganhou! Vai bater na gente! Ai, fujam! Mandou bem, Mouse! Vamos devolver o ovo para o ninho. Ai, é pesado demais! Quem é forte o bastante para levantá-lo? Eu sou o mecanimal para esse serviço! Rex! Mecana, força! Isso! O Rex é o mais forte! Forte como o tiranossauro de titânio! Adoro ver o Rex levantando coisas pesadas! Tá pesado! Você consegue, Rex? Os mecanimais podem fazer qualquer coisa! Eu consigo! O Rex conseguiu! Valeu, Rex! Vai quebrar! Para trás! Esse vai ser um chapim bebê gigante! É fofo! E nós ajudamos a jogar todos os chapins! Mecanimais, missão cumprida! É isso aí! O grande chapim bebê é grande demais para caber na casinha! Acho que teremos que construir uma casa de pássaros gigante! Mecana, vamos conseguir! Nós, mecanimais, conseguimos! Ilha dos Carrinhos Besouro Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Legal! Legal! Seu destino é a Ilha dos Carrinhos Besouro Os Carrinhos Besouro precisam da sua ajuda! Tem um grande engarrafamento na ilha! Ah, pobres besouros! Não podem ir a lugar algum! Sua missão é liberar o engarrafamento para que os Carrinhos Besouro possam voltar a andar de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos nessa! Fazer o fogo! Iupi! Chegamos! Ilha dos Carrinhos Besouro Olha só que mecana trilho legal! Vamos apostar corrida nele! Vamos! Vamos! Não vamos poder correr até acabarmos com o engarrafamento ali na frente! Vou analisar! Ia! Ai! O que está bloqueando o trânsito? Eu não posso ver, além de todos, os Carrinhos Besouro! O poderoso Sasquatch vai descobrir! Ia! Ah, com licença! O poderoso Sasquatch está passando! Oh! Sasquatch, não é uma boa ideia empurrar os Carrinhos Besouro! Eles são muito ariscos! Ia! Não é uma boa ideia empurrar os Carrinhos Besouro, viu? Eles são ariscos! É, eu sei! Como é que podemos acabar com o engarrafamento se não sabemos a causa? Maus, precisamos descobrir o que está bloqueando o tráfego! Se a gente pudesse voar por cima deles, saberíamos o que está acontecendo! Mas quem pode fazer isso? Os mecanimais podem fazer tudo! Unicórnio! Mecana, voa! Nossa! Puxa! A unicórnio é o máximo! Maravilhosa! Unicórnio! É isso que está bloqueando o trânsito! O carrinho virou de lado e não pode se levantar! Vamos ajudar o carrinho! Mas como passar pelos outros Carrinhos Besouro? Eu vejo um caminho! A pista é um grande círculo! Ahá! Então, se nós dermos a volta no círculo na outra direção... Nós vamos chegar lá rapidinho! Bom trabalho, unicórnio! Mecanimais, sigam-me! É! Pobre carrinho! Nós temos que virá-lo! Isso não é problema para o poderoso Sasquatch! Sasquatch, eles são mais pesados do que parecem! Presta atenção no que vou dizer! Eles são mais pesados do que parecem! Eu falei, não foi! Vai ser preciso alguém muito forte para virar esse carrinho para o lado certo! Eu sou o mecanimal para esse serviço! Rex! Mecana, força! Forte como um tiranossauro de titânio! Adoro ver o Rex levantar coisas pesadas! Eita, carrinho pesado! Está pesado! Rex, você consegue! Vai! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Prontinho, carrinho! De volta ao caminho! Legal! 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 Engarrafamento resolvido! Aia! Opa! Os mecanimais são demais! Hum, para que será que serve essa pinta engraçada? Ah, parece que temos outro engarrafamento! Ei, esse é o mesmo carrinho que ajudamos antes? Qual é o problema agora? Por que ele não passa pelos túneis como os outros estão fazendo? Hum, interessante! As pintas nas costas dos carrinhos acendem quando passam pelos túneis E as pintas sobre os túneis acendem também Mas os carrinhos têm diferentes números de pintas nas costas Talvez os carrinhos só possam passar pelo túnel com o mesmo número de pintas que eles têm Ah, é! Eu acho que eu entendi! Um carrinho com uma pinta só pode passar pelo túnel com uma luz Um carrinho com duas pintas só pode passar pelo túnel com duas luzes E um carrinho com três pintas... Só pode passar por... Ah, espera! Eu sei essa! Um carrinho com três pintas só pode passar pelo túnel com três luzes Isso! É o que eu ia dizer Olha! O carrinho que nós ajudamos não tem pintas Então ele não sabe para onde ir Esta deve ser a pinta dele Ela provavelmente caiu quando ele virou Ei, carrinho! Por aqui! Nós temos a sua pinta! Ele está muito confuso Pare! Você está indo para o lado errado Alguém tem que ir atrás daquele carrinho para dar a pinta de volta para ele Ou ele vai causar mais engarrafamentos Opa! Ele é muito rápido para mim Só alguém super rápido pode alcançar o carrinho fujão Posso ser rápida! Eu posso ser até super rápida! Mouse! Mecana rápida! Pelos meus cálculos, a mouse está indo... Muito, muito rápido! Rápida como um foguete! Uhul! Eu adoro correr! Agora cadê aquele carrinho? Aí está ele! Se vou pegá-lo, vou ter que correr ainda mais Carrinho, você precisa voltar Achamos a sua pinta Pega-me Vamos lá! Achei! Pronto! Já tem a sua pinta de volta Agora ele passa pela cancela Sem mais engarrafamento Mecanimais, missão cumprida! Yeah! Podemos apostar corrida na mecana pista? Nós, mecanimais, podemos! Eu dou vantagem para todos vocês Fui! Eu vou ganhar, hein? É, beleza! Vamos lá! Yeah! Eu adoro correr! Yeah! Maravilha! Yeah! 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 E aí